A primeira jornada da beleza do Vale de Itapecuru irá acontecer dia 12 de janeiro, neste próximo domingo. Durante o evento teremos workshop de corte masculino e feminino, design em barbas, cortes femininos e design de sobrancelhas, além de palestras motivacional. O evento irá acontecer no Colégio Anjo da Guarda a partir das 9 horas da manhã. Essa primeira jornada que nós iremos fazer é para chamar a atenção de todos os profissionais, onde vai ter os cabeleireiros, os barbeiros, onde vai ter o pessoal do SEBRAE com as palestras motivacional, o presidente do Sindicato da Beleza do Estado do Maranhão, com seu corpo jurídico, explicando as normas sobre a previdência atual. E isso, nós estamos querendo resgatar os valores da classe, porque nós estamos dispersos, nós não estamos conforme a CLT, nós estamos justamente unindo para levar, mostrar o valor que nós temos, mas para isso nós temos que estar juntos, lutando. Então, foi uma forma que nós achamos melhor para juntar esse pessoal, os profissionais da beleza de Itapecuru. E não só de Itapecuru, mas como do Vale do Itapecuru e das cidades de Corvizinha. Esse é um evento muito importante para a nossa classe e também para a sociedade, porque quanto mais os profissionais qualificados, é tanto bom para eles quanto para a sociedade, que irá mostrar um trabalho de qualidade, onde as pessoas sairão satisfeitas. E é isso aí, e que nós contamos com o apoio, com a presença de todos. Vai vir, não só daqui, mas como já falei, das outras cidades que foram vizinhas, já estão confirmando a sua presença. E nós, e só tem a ganhar quem estiver lá conosco. Esse evento é voltado para os profissionais, mas não implica das pessoas, da sociedade, nos prestigiar e olhar o trabalho, viu? Porque são minicursos, é um workshop, onde profissionais irão trabalhar e fazer com que melhore o atendimento, a qualidade de trabalho aqui de Itapecuru.